O programa de parcelamento de dívidas de impostos como IPVA e ICMS foi lançado pelo governo do Paraná em 20 de julho e terminou nesta quarta-feira com o saldo melhor do que era esperado. E para fechar o cerco contra quem deve, passa a valer hoje no Paraná o CADIN, Cadastro de Nadimplentes. A meta do governo do estado com o programa de parcelamento de dívidas era arrecadar 700 milhões dos 5 bilhões de reais de impostos não pagos por contribuintes e por empresas inadimplentes. Mas a soma total com o programa é maior que o dobro estimado. Na prestação de contas ontem na Assembleia Legislativa, o secretário da Fazenda afirmou que foram negociados mais de 1 bilhão e 500 milhões de reais. Até ontem nós tivemos adesão em torno de 1 bilhão e meio de reais. Então a expectativa é que a gente possa chegar talvez a 1 bilhão e 700 aproximadamente. E esse dinheiro, logicamente, parte dele ingressa à vista, algo em torno de 140 milhões de reais ingressou já no caixa do estado e o restante foi parcelado em 10 anos. E após o programa de parcelamento de dívidas, o governo do estado vai fechar o cerco para quem deve. É que começa a valer a partir de hoje no Paraná o chamado CADIN, Cadastro de Nadimplentes. Segundo o governo, pessoas ou empresas que devem impostos serão inscritas neste cadastro e ficarão impedidas de receber incentivos fiscais, como do programa Nota Paraná, ou ainda de firmar acordos, convênios ou contratos com o estado. É como se a empresa ou o contribuinte estivesse com o nome sujo com o governo. Para forçar as pessoas a efetuar o pagamento, nós estamos com ações firmes em cima daquelas pessoas que não estão pagando adequadamente os seus tributos. Tributos que nos oito primeiros meses deste ano representaram 70% da receita de 25 bilhões de reais do estado. Foram ao todo 17 bilhões e 400 milhões de reais só em impostos como IPVA e ICMS. E até o fim do ano, a previsão do governo é arrecadar mais 10 bilhões de reais com impostos, dinheiro que sai do bolso do contribuinte. Mas o governador Beto Richa, após o ajuste fiscal e agora com as contas equilibradas, afirma que não descarta reduzir impostos futuramente. E se houver daqui para frente uma melhora significativa, sustentável, econômica do estado e também do país, podemos analisar assim mais à frente a redução de algumas alíquotas.